Nossa Senhora, Mãezinha querida, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, quero pedir a intercessão de Nossa Senhora pela vida, pelo Brasil, pela nação brasileira, pelo nosso município, pela família, por todos aqueles que têm depressão, ansiedade, transtorno, CA e tanto tipo de doença. Eu quero colocar, nesse dia, na presença de Nossa Senhora e pedir a vossa intercessão, que a Senhora interceda, assim como interceda nas bórdicas da Galileia, intercede, Mãe querida, por tantos filhos e filhas espalhados nesse Brasil inteiro, nesse mundo, pessoas angustiadas, deprimidas, pessoas que sofrem, famílias destruturadas a Ti, Mãezinha querida. Cobre com o Teu manto de proteção e protege cada um de nós, livrando de toda a maldade, de toda a violência e que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo reine completamente. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bem-seu vós entre as mulheres, medita o culto, o vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Mãe, Mãe advogada, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogais por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, tem de piedade de nós. São José, rogai por nós. Senhor Jesus Cristo, coloque aos pés da Tua cruz, toda a vida, toda a dor, todo o sofrimento. E peço que o Senhor quebre pelo poder do Seu sangue derramado na cruz. Que esse sangue caia sobre cada um de nós, libertando de todo o mal, de toda a dureza, de tudo aquilo que nos afasta da grandeza e da graça do Pai em Jesus Cristo, a qual o próprio Cristo se ofertou para nos salvar, nos conquistou, nos comprou com o preço do Seu sangue. Eu quero pedir a Ti, Jesus Cristo, o Senhor aqui no Sacrário. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Esse Deus que nos apaixona, esse Deus que roga diante do Pai, por cada um de vocês, por cada um de nós, por você. Por você, amado irmão, é por você que passa por diversos problemas na sua vida. Você tem, ou seja, não consegue dormir, você não consegue. Você tem insônia, você tem pesadeiro. Pede a Jesus Cristo para te libertar. Pede a Jesus para tocar na tua cabeça, na tua mente, dar um sono reparador à sua vida, para que você seja um homem e uma mulher, cheio da graça de Deus, do amor do Pai. Nesse Deus que nos apaixona, nesse Deus que ofertou, e que se dá a cada dia por você, Emmanuel, Deus presente na sua vida, lembre-se, Deus não te abandona. Deus te ama profundamente, Deus te ama grandiosamente, porque Deus é amor. E nesse amor de Deus, que Ele se ofertou inteiramente por cada um de nós. Obrigado, Jesus. Glória a ti, Senhor. Graças e louvores sejam dadas a todo momento, ao Santíssimo, Divino e Sacramento. Jesus, mãos subindo do coração, fazer nosso coração semelhante ao vós. Que Deus conceda a você a alegria e a paz. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.